Fala guerreiros, Farias na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal e hoje mais um vídeo aqui de bisulado com vocês no vídeo de hoje, topa, vim aqui pagar o bisu pros guerreiros aí que tava perguntando sobre inspeção de saúde no serviço militar agora pra 2023, né sempre que é inspeção de saúde, rapaziada sempre é um bisu mais simples, mais rápido, beleza? Por quê? Porque não tem bisu cara, simplesmente não tem bisu e vocês vão entender mais no vídeo de hoje, beleza? Desde já, rapaziada, já deixa o like aí, já se inscreva no canal pra fortalecer, essas dúvidas que eu tô vindo responder eu peguei lá no meu Instagram, então se você não segue, segue lá, arroba Farias Lucas Oficial, beleza? Mano, é o seguinte quem é aqui do YouTube, não é lá do Instagram, não é a mesma tropa, não é a mesma galera, beleza? Quem é aqui do YouTube, já tá bem bisulado, já tá cansado de escutar isso aqui mas a galera lá do Instagram, mano simplesmente não assiste os vídeos e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra quando alguém me perguntar lá, simplesmente eu copiar e colar pra essa pessoa, né? Então vamos lá mano, se você tem qualquer problema de saúde, qualquer um, ou então se você tem qualquer dúvida sobre saúde, qualquer um, cara desde o fio do cabelo aqui da sua cabeça até a sua unha do dedo midinho do pé, beleza? Qualquer problema de saúde vai ser examinado, vai ser inspecionado por um profissional da área da saúde, no dia da inspeção de saúde, né? Tanto na seleção geral quanto agora da seleção complementar, beleza? 2023. E no dia cara, eles vão avaliar, examinar e determinar se você está apto ou não pra poder servir. Ah, Farias, é porque eu tenho dor nas costas, eu tenho um laudo de não sei o que, eu tenho dor de cabeça, eu tenho uma vista ruim, eu tenho um problema de visão, eu tenho problema de... Mano, infelizmente não tem como eu falar pra você, por isso que não tem bizu. Quais são os requerimentos dele, os requisitos? Não existe um edital, não existe nada prefixado, não existe nada determinado, não existe nada, nenhum papel, nenhum manual dizendo o que deixa apto e o que deixa dispensado. Não existe, simplesmente o que existe é a inspeção de saúde onde tem os profissionais da área da saúde e eles examinam e inspecionam cada um dos voluntários, cada um dos conscritos e nos requisitos deles, nos critérios deles, né? Mas lógico que não é de sacanagem que eles estão lá pra isso, estudaram pra isso, beleza? Mas é nos requisitos deles, nos critérios deles e são eles que mandam quem está apto ou não pra poder servir, beleza? Só no dia da inspeção de saúde que dá pra você saber se você vai continuar na seleção ou se, infelizmente, você vai ser dispensado, beleza? Porque é os requisitos deles, os critérios deles, é eles que mandam, beleza? Na inspeção de saúde e não tem como eu falar pra você o que deixar apto e o que, infelizmente, dispensa. Não tem nenhum bisu, nenhum macete, não tem nada, cara, que dá pra você passar essa fase aí sem se livrar dela, beleza? A menos que você tenha um peixe dentro do quartel e é outra coisa, beleza? Mas, da minha parte, o bisu que eu posso pagar é esse aqui, beleza? Eu entendo também que tem muitas pessoas que tem essa agonia, essa ansiedade, né, de querer saber o que dispensa, o que aprova e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo mais específico falando pra vocês passo a passo do que eu passei, beleza? Na inspeção de saúde, mas já adianto pra vocês, cara, que a inspeção de saúde é isso, cara. Você vai passar no dia lá e no dia só dá pra você saber se você está apto ou não quando eles mandarem lá, quando eles deram o papelzinho, ó, você está apto, pode continuar aí, ó, ó, infelizmente você foi dispensado, porque isso e isso é assado, eles explicam lá pra você, beleza? Mas infelizmente é assim que funciona o sistema, tamo junto? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se bizurado, beleza? Se você tem qualquer dúvida, perguntou, curiosidade, deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo nos próximos vídeos. Tamo junto, abraço, fico com Deus, progresso, sempre fui!